Música Oi pessoal, essa aqui é a Tanajura, ela é a rainha da formiga dessa uva, que é comum em todo o Brasil. Em muitas regiões do Brasil, inclusive na cidade onde eu nasci, no interior do Ceará, o pessoal come a Tanajura. E de certa forma até ajuda a controlar a praga, porque as saúvas em determinadas regiões do país viram pragas e acabam destruindo plantações, essas coisas. Então agora que choveu, elas saem, ali na frente está cheio de buraco delas, aí estão saindo, a maioria são os machos, que saem os machos, que tem só metade do DNA da espécie, e aí eles copulam com as rainhas lá quando elas voam, e aí depois eles morrem. E essas aqui, elas depois de copuladas, descem em outro lugar, local, perdem as asas, cavam um buraco e formam um novo formigueiro, né? Então é isso, está acontecendo tudo agora nessa época por conta das chuvas, da água, né? A água traz explosão de vida. É isso aí, um grande abraço, fica com Deus. Até mais gente. Tamo junto. Tchau.